O clima na seleção é muito bom, estar aqui com a galera, estar reencontrando alguns amigos e vendo alguns jogadores que só via pela televisão. Acho que é gratificante, o cansaço existe um pouco, mas acho que com essa emoção de estar aqui até passa. Tenho uma amizade boa com o Coutinho, com o Soto também. Os jogadores que tiveram a oportunidade de jogar no Vasco, estar tendo essa oportunidade de vê-lo na seleção é muito gratificante porque a gente viu a luta de cada um para estar aqui.